É fácil pra caramba, hein? CD, pagodão da nova metrô Chane Monteiro, meu conceito Sabe dizer o que faltou O que simplesmente acabou Não tive a chance de rever você E te falar Tá vendo só o que restou Aqui não existe mais amor Parei pra pensar em rever meus conceitos Te amar Quando a gente estava junto me chamava de amor E a paixão só ecoava ele com redor Nosso apartamento Nosso canto de calor Se você me convencer eu juro que te esqueço Mas pra eu fingir não dá eu sei que não mereço Só quero uma explicação Pra sua decisão A sua despedida sei que vai doer Mas um outro amor no mundo vai me receber Eu tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho assim não dá Eu sei que ainda é tempo pra se resolver Então vem provar pra mim que é você Que eu sempre sonhei O amor que eu deseji Tá vendo só o que restou Aqui não existe mais amor Aqui não existe mais amor Parei pra pensar em rever meus conceitos De amar Quando a gente estava junto me chamava de amor E a paixão só ecoava ele com redor No nosso apartamento Nosso canto de calor Se você me convencer eu juro que te esqueço Se você me convencer eu juro que te esqueço Mas pra eu fingir não dá eu sei que não mereço Só quero uma explicação Pra sua decisão A sua despedida sei que vai doer Mas um outro amor no mundo vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho assim não dá Eu sei que ainda é tempo pra se resolver Então vem provar pra mim que é você Que eu sempre sonhei O amor que eu deseji A sua despedida sei que vai doer Mas um outro amor no mundo vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho assim não dá Eu sei que ainda é tempo pra se resolver Então vem provar pra mim que é você O que eu sempre sonhei O amor que eu deseji Júrúrúm, júrúrúm, júrúm, júrúm Chane Motero, meu conceito CD Pagodão na Nova Metrô Volume 1